Qual que é a expectativa de fazer a maquiagem? É uma maquiagem mais pesada, mais suave? Estou gravando, tá? Sim, vai ser uma maquiagem um pouco mais... Um olho mais forte. Que ela pediu. Ela não implorou. Vai borrar a maquiagem? Claro. Qual que é a expectativa pós-maquiagem? Será muito? E divertir muito, suave muito. Como você vai no aniversário, não sua, né? Vai dançar? Vai cantar? Cantar. Se for morangue do Nordeste, não canta muito. Como é que eu moro aqui no Nordeste? Nossa, o marido está junto. Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam em volta Me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Qual é o significado dessa música pra você? Nossa! Porque eu morava no Nordeste, na Fortaleza E qual foi isso? Eu lembro de lá Mesmo que eu não lembre Porque eu era bem pequeno Mas mesmo assim, essa música Me deixa eu lembrar, né? Que é muito bom lá Muito bom Muito bom